Opa aí, eu sou o Bec, quem fala é o Sky, seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu E dessa vez eu vou estar fazendo aqui um Rekt E vai ser um desenho que me mandaram lá no Twitter Falaram assim, Sky, veja esse desenho, que essa menina desenhou Esse rapaz desenhou aqui, que é o Ryze e a Touka Muito da hora, muito bonito, você vai se surpreender Eu falei, será que eu vou me surpreender? Então vamos ver aqui como é que se desenha Lembrando que o Ryze, né, nada mais, nada menos, que o cara é aqui O Ryze é um personagem lá do Tóquio Morrer, que ele vai ficar conhecido por alguns episódios ainda como Ryze E depois ele vai voltar como o Karek, beleza? Só pra vocês entenderem aqui Vamos ver se esse desenho realmente é bonito, é lindo Se vocês gostaram desse desenho, já sabem o que fazer Deixa nos comentários aí o que vocês acharam, beleza? Não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações E... bora pro vídeo, vai! Claro, 3, 2, 1 e... bora aqui reagir, vai! O cara, eu vi esse desenho um monte, né? O cara, né, não sei o que é Parece que... o cara é bom Olha! Musiquinha top guru! Hiiii! Olha como vai Nossa, tem pessoa que desenha muito bem, né, de boa Fica assim, mh, mh, mh Caraca! Olha como já tá ficando, mano Rapaz! Tu é bravo mesmo! Olha o Ryze Olha o meu cabelo, o que se chama quase igual do Ryze Olha a Touka, mano, a Touka tá muito bonita Vocês aí, conseguem desenhar desse jeito, assim? Assim, teve uma época que eu desenhava Eu realmente já cheguei a desenhar mangá, mas eu deixei de lado Hoje eu não tenho tempo pra isso, sabe? Olha como tá ficando, velho E... parou! Pelo visto, é uma menina mesmo Porque falaram que é uma menina que... Mano, ultimamente tem muita menina desenhando, aparecendo mais, se encostando mais nesse mundo Tipo, eu acredito que sempre teve Só que antes tinha mais receio Porque... não sei por que também Mas enfim, mano Vocês conseguem desenhar desse estilo? Se vocês gostam de desenhar, mano Manda lá no meu Twitter ou no meu Instagram Só manda lá pra mim, lá Que eu dou uma olhadinha Eu sempre dou uma ID, um joinha Eu sempre vejo os desenhos de vocês Às vezes tem mais um pouco Mas eu sempre vejo, é sério Eu gosto muito de ver esses desenhos Tem muita pessoa que desenha muito bem, cara Ainda mais pela idade Tem pessoa, tipo, bem nova, assim Que faz um desenho Caraca, mano Nem eu consigo fazer isso E eu sou, tipo, muito mais velho que ele Mano, muito legal mesmo Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de desenho Eu acho que já percebo que tem esse quadro personalizado aqui Tem, enfim Eu gosto de uma boa Mas vamos continuar a ver aqui Se você já assistiu até aqui, mano Não esqueça de estar deixando o like Sério, isso vai me ajudar, tipo, de montão Então vai lá Deixa o seu like Se inscreva no canal Deixa o comentário muito maneiro Me saia nas redes sociais E... Bora voltar a ver o vídeo Vai! Vamos continuar aqui, mano Caraca, ele tá ficando muito bonito mesmo Será que ele vai pintar ou vai deixar pra ir branco? Será que ele vai fazer? Hum Será que ele vai pintar? É, ele vai pintar, mano Caraca, velho Será que ele vai ficar bonitão? Vamos ver Será que ele vai ficar show, show? Quanto tempo será que ele vai fazer isso, né? Tipo, aqui no vídeo é resumado, né? Quatro minutos Mas é óbvio O cara deve demorar, tipo, horas Vamos ver Vai ficando bonito, mano Sinceramente Olha o cabelo da toa Eu acho muito bonito A cor do cabelo dela É um roxo meio azulado Violeta Não sei muito bem que cor que é Mas é uma cor muito bonita, cara Eu acho muito bonito Sério Acho muito bonito Se eu fosse menino Eu ia me dar o cabelo dessa coisa Ih Vocês valem o cabelo morrido? Eu valem o meu Mas vamos ver Caraca, mano Olha como tá ficando Caraca, mano Olha isso, velho Tá ficando bonitaço Seruco Meu Deus Pode, né, mano? Como pode? Meu Deus Tá muito bonito Agora ele vai pintar a pele dela Agora ele vai pintar a pele dela Vai ficar bonitão também Parece mó estranho, né? No começozinho Tipo, ficar mó bizarro Mas depois fica tão bonito, mano Olha só Quando vai pegando a cor Fica muito lindo, mano Caraca, mano Olha só Nossa, ficou bonito Tá bonito já Tá perfeito pra mim já Já, meu Deus Perfeito Perfeitíssimo Caraca, eu já virei fã já Então se fã eu virei um Mano Tá muito lindo, velho Eu não esperava tudo isso, não Realmente me surpreendi Agora é o Heise Caraca, mano Olha então como ficou, mano Que o Heise Ficou muito lindo Vamos ver o Heise agora Heise Vamos ver como é que vai ficar Nossa, já tá Já tá lindo Já tá da hora, mano Caraca Tá pintando Uma cinzada Ih Olha como vai Nossa, mano Vamos ver Tá pintando ele agora, mano Caraca, velho Olha isso, mano Rapaz O Otáxio Vou falar a verdade pra vocês Tá mó da hora, mano Tá bonitaço Nossa Eu não esperava isso, não Realmente Me surpreendi, mano Podem continuar Mandando essas coisas Pra mim lá no Twitter Deixar nos comentários No Instagram Pode continuar me mandando Que eu gosto muito De ver essas coisas, mano Eu acho muito da hora Eu fico triste com o Lato Porque eu não sei o que fazer Será que alguém vai dizer Minha? Caraca, mano Versão minha No Kadeki Caraca, essa tá a hora, hein Rapaz Gostei demais, mano Olha como ficou Ficou muito bonito, mano Bonito demais Caraca, mano O cara não para de ver O que você tá fazendo Já tá perfeito Olha como ficou Caraca, mano Ficou muito bonito A touca E o raiz Caraca, mano Ficou bonitassa, mano Uma pena que tenha acabado Nossa Ficou show Show E muito show Deixa aí nos comentários, mano O que você achou desse desenho Você gostou Eu achei Pra um caramba Não sei vocês aí Eu queria saber Desenhar sim Mas infelizmente Eu não sei Sério Se vocês desenham assim Se vocês gostam de desenhar Pode estar mandando Pra mim lá no Twitter Que com certeza Eu vou estar vendo Ou no Instagram Enfim Pode mandar uma dessas Minhas duas redes sociais Que eu mais uso E com certeza Eu vou estar vendo Beleza? Sério Pode mandar Pode mandar seus desenhos Pra mim lá Não tem Pode mandar Mano Se você gostou desse vídeo Você já sabe o que deve fazer Deixar o seu like Que isso vai me ajudar demais Porque ultimamente O YouTube tá assim Se você deixar o like Ele notifica pra você Se você não deixar o like Ele não notifica não Beleza? Se você estiver vendo pelo celular Mano Tem uma opçãozinha lá Enviar feedback Se você puder estar fazendo isso Vai me ajudar demais Sério É coisa rapidona Não esqueça Se você está conferindo Esses outros vídeos Vai estar aparecendo aqui pra você Eu garanto que você Vai gostar desses outros vídeos Sério Dá uma olhadinha lá Por favor Sério Se você não é inscrito ainda Mano Se inscreve no canal Se inscreve mano Não custa nada mano Entendeu? Já 8 minutos Sobida Se inscreve aí Venha fazer parte dessa vídeo Se você gosta de anime Ou está começando a gostar Com certeza você vai gostar Dos meus vídeos Que é totalmente focado Em animes E tem outras coisas também Mas é Mas em animes Porque eu sou Não tenho vergonha de isso Então confere Nesses outros vídeos Dá uma entrada lá no canal Vê se você não perdeu Nenhum vídeo meu E Nós se vemos no próximo vídeo Meu tacos Lembrando que eu tenho vídeo Todos os dias Às meios dias Duas horas Dezoito horas Que às seis da tarde Às vinte horas Meu Deus É uma loucura Tem vídeo pra caramba Aqui no canal Me segue nas redes sociais Pra você ficar por dentro E nós se vê no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e Fui Tchau 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 Tchau